Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal Artes da Mário E tem gente me revendendo aqui atrás das câmeras Dá um oi para as meninas, já que você está todo, todo aí Um oi Aí na hora dele falar, aí fica tido Pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Bora lá para mais um lindo modelo do nosso queridinho pano de prato, pano de copa Como queira dizer, tá? Já se inscreve no canal, se não é inscrito, deixa o seu joinha Ative o sininho, compartilhe o vídeo E venha aqui participar dessa família Artes da Mário Que todo dia tem vídeo novo, tem conteúdo novo Modelos diferentes aqui para você E lembrando que toda quarta-feira às 9 da manhã Todo domingo às 9 da manhã Temos lives, aulas ao vivo, não perca Vai deixando aí seu comentário no vídeo E a cidade de onde você está nos vendo Que durante os vídeos a produção está mandando alguns abraços, tá bom? Baixa a câmera aí, produção, para elas verem a estampa de hoje Vai ser mais uma linda estampa de barradinho E eu vou estar usando o guipiro Que a nossa amiga Odilsa mandou para nós Hoje vai ser um modelo lindão Facinho de fazer, tá? Vou separar aqui A lista de material, gente, está detalhado Na descrição do vídeo Onde fica essa tal descrição, Mari? Clica aí em cima do título Que você vai direto lá para a descrição, tá bom? Eu vou começar Vocês estão vendo que eu tenho dois pedaços Que era um pedaço só Assim, ó Do guipiro Aí eu cortei E esse pedacinho aqui eu vou usar, tá, gente? Não vou desperdiçar nada Porque guipiro é ouro, né? Guipiro é caríssimo Então nós vamos começar Aqui no meu pano, ó Você vai marcar Saqueta as duas aí O rapaz veio lá cortar a árvore do vizinho E elas estão doidas para ir lá Você vai marcar aí, ó No seu pano Oito centímetros E passar um traço, tá? Porque é nesse traço aqui Que nós vamos colocar Ó que barrado lindo de rosa, gente É luxo, né? Vou te falar É luxo, galera É luxo É luxo, ó Eu vou colocar o guipiro aqui, ó Ele tá meio tortinho aqui Mas a hora de costurar ele se ajeita Tá? Eu ajeito ele aqui Aí eu não sei se eu coloco cianinha aqui embaixo também Produção Eu acho que eu vou colocar embaixo e em cima Então vamos lá Acerta as meninas aí no pezinho da máquina Olha aqui quem tá pedindo pra ir lá pra fora Ai, não vai não Quem que é, a Belinha? Eu vou Ah, não vai não Senão nós vamos ficar gritando lá no portão Ó, se você não tiver o guipiro Você pode pegar um bordadinho inglês, tá? Que você tiver aí, tá, minha linda? Vou vir aqui bem no risco Onde eu marquei Devagarinho Porque o guipiro, vocês sabem O danadinho escorrega E vou colocar primeiro aqui O guipiro Bem onde eu fiz o risco Esse guipiro é lindo, 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 lindo Agrega um valor danado A peça Já tem alguém aí pra gente mandar aquele abraço Produção Ó, agora eu vou vir com a cianinha, ó Essa minha é da mais estreitinha Você pode tá usando Da mais larga Que vai ficar ainda mais bonito, tá? Aí eu venho costurando bem na beiradinha Que depois a gente vai vir aqui com o barrado ainda, tá? Um de cada vez Costurar um de cada vez Que fica mais certo Não tem O risco de errar é menor Ó, já tiro aqui o excesso Que tá aqui, ó Foi um pouquinho de nada Agora eu vou pegar aqui o barrado O meu barrado Esse meu pedaço aqui de guipiro Que eu não quero Me desfazer dele Eu vou fazer um detalhe aqui, ó Pra tá colocando o laço Em cima desse detalhe de guipiro Aí eu deixei ali, ó Três centímetros, tá? E coloquei, ó Na beiradinha aqui Ai, que tem um pedacinho ali que tá cortado Vou ter que vir bem com ele aqui, ó Ó Aí vem aqui na beiradinha, ó Já vira Esse detalhe aqui é opcional, tá, gente? Por que que eu tô usando? Porque sobrou e eu não vou desperdiçar, entendeu? Sobrou pedacinho E a Mari vai usar tudo Mandar o primeiro abraço pra Julita Oliveira de São Paulo Ô, Julita Oliveira de São Paulo Aquele abraço, minha linda É opcional Esse detalhe aqui, tá, gente? Do guipiro aqui em cima Não é obrigatório Você fala Ai, mas não achei legal Não gostei Não coloca, tá? Como eu quero aproveitar Aqui eu corto, ó Rentear o pano Ao barradinho Esse recesso aqui, ó Que foi só um pouquinho, né? Aí eu vou vir aqui, ó Com a cianinha aqui em cima Agora que eu observei Tem que observar se tiver lado Seu barrado Pra não fazer caca, hein? Mas o meu não tem Tá ok aqui Aí eu que eu venho costurando, ó Deixando uns 3 milímetros ali O meio centímetro Pra ser mais precisa Pra você Longe ali do barradinho Da beiradinha Pra gente A hora que a gente virar Ficar já com acabamento E ter uma margenzinha Pra virar pra baixo, né? Dá um retrocesso ali Já corta e já tira o excessinho Produção Põe elas aqui no ferro Um cadinho Um cadinho só Pra mim poder virar Essa cianinha aqui, ó Ó Ó que charme que vai dar Isso aqui, gente Aqui também nós vamos virar, ó No lipilho ali, ó Daí essa parte feia Que você tá acabando Do lipilho Vai ficar toda pra baixo Toda embutida pra baixo Ainda vai o laço Por cima Que depois Vai ficar beleza É isso aqui, galera Agora já vira aí Produção Ó, o pano já tá aqui Na posição Aí eu vou vir aqui, ó E colocar aqui O barradinho, ó Eu não vou alfinetar Vou segurando Mas você pode tá alfinetando, tá? Facilita aí sua vida Eu já vou vim direto cá, ó Postura, largura, pezinho Da máquina Avesso do barrado Com direito aqui Do meu pano, tá? Bem na largurinha Do pezinho da máquina Vamos voltar ali no ferro Produção Só virar as meninas aí Aqui, ó Ó, agora eu vou pôr aqui pra cima, ó Olha que luxo isso, galera Galera Que luxo Esse barrado é lindíssimo Ele veio do mesmo barradinho Do modelo que eu fiz ontem Do modelo de ontem É o mesmo É do mesmo barrado Aqui, ó Uma bebeia aqui embaixo Passar Ixi Olha que lindo Galerinha Olha que lindo Aqui pode até que você acha De a gente deixar o guipir aqui pra cima Produção Virar aqui pra cima Eu acho que ia dar um destaque bom Porque daí eu venho com o laço aqui, ó É Acho que vai ficar mais bonito Que ele pra baixo, né? Vai Destacou mais Aí aqui vira o guipir pra cima Gente, ó Vai ficar embutido do mesmo jeito O acabamento lá pra baixo, tá? Não vai fazer diferença Olha isso aqui O acabamento fica mais... Show, né? É Então já vira elas aqui na máquina Que a Mari Deixa eu puxar, puxar, puxar Eu não vou nem alfinetar Já vou vim com a costura aí Costurinha aqui na beiradinha Na volta toda Eu vou dar acabamento com o Vies, tá? Não quero, Mari Faz bainha Fica a costurinha bem na beiradinha Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Aí eu vou já colocar o laço aqui Olha, ficou perfeito aqui, hein? Ficou top Depois eu costuro o meio Com a agulha de mão Não fica só essa costura, tá, gente? Agora eu vou vir o acabamento Na volta toda com o viés O que eu tenho que ver Se o viés que eu tirei ali Eu acredito que dê pra volta toda Só dá a imagem aí Pra elas verem como ficou lindo Enquanto eu verifico aqui o viés Mas eu acho que tá Tá beleza Ainda dá pra tirar o ganchinho Vou fazer a emenda primeiro Depois eu tiro Porque são três metros aqui Porque são três metros aqui de viés, tá, gente? São três metros Vou fazer assim a emendinha Simples Que ocupa menos tecido São três metros por quatro, tá? Três de comprimento Quatro de largura Eu sempre pego essa medida Dá pra fazer a volta toda do pano E eu ainda vou tirar aqui, ó Dezesseis centímetros Pra gente fazer O ganchinho de pendurar, tá? Ó Dobre até o meio O outro lado até o meio Junta os dois E vem com a costura na beiradinha, tá? Vou acertar aqui Que eu tô longe da máquina Vamos mandar um abraço Pra Sueli Oliveira De Alagoa Nova Paraíba Sueli? Ô Sueli Aquele abraço, minha linda Aqui, ó Deixa eu tirar já esse excessinho aqui, ó Só desse lado que ficou É coisinha de nada Mas na hora de virar o viés Se eu não tirar Atrapalha Pronto Só foi Já vou colocar meu ganchinho aqui, ó Eu gosto de colocar sempre no meio do pano Como eu já expliquei várias vezes Por quê? Eu gosto de colocar um pouquinho abaixo Ou um pouquinho acima do meio do pano Porque na hora de pendurar Eu acho que fica mais bonito O designer, tá? O formato dele na parede Aí aqui eu vou começar aqui o viés Você pode começar em qualquer lugar, tá? Deixa aí uns 6, 7 centímetros Pra tá Dando acabamento depois Avesso do pano com a direita do viés Aí é só chamar na costura, tá? Lucilane Aquele abraço, minha linda Obrigada pelo seu comentário, tá? Clara Barbosa de Fortaleza Oh, Clara Barbosa de Fortaleza A Dona Cida de Rolândia Você me comenta Ah, a Dona Cida é todo vídeo Graças a Deus Deus abençoe ela Acertar, olhar certinho ali Pra o guiperzinho ficar dobrado Certinho Eunice Souza, um abraço Eunice, da onde que ela deixou? Não Gente, pra maioria dos comentários Vocês não deixam a cidade Tá? Então, cria o hábito de deixar Pra gente identificar você A hora que a gente der aquele abraço Aqui, você saber que é você, tá bom? Tem que fazer igual a Dona Sônia De Santos Ô, Dona Sônia de Santos Um abraço pra Santos Aquele abraço Érica de Goiás Aquele abraço, Érica Obrigada pelo seu comentário Tá, minha linda? Ó, vou tirar aqui o excesso Pra ficar mais fácil pra mim Acho que eu tenho um pedacinho Aqui do branco O branco aparece mais Fazer a emenda aqui, ó Bem certinho até onde eu preciso, ó E Faz a marcação Junto os dois, ó Pra fazer a emenda, tá? A Vera de Coatiz Rio de Janeiro Um abraço Ô, Vera de Coatiz Rio de Janeiro Aquele abraço, minha linda Você abre a emenda, ó Aí finaliza Começa de novo com retrocesso Finaliza com retrocesso, tá? Aí, aqui mesmo Aí já começa virando, ó Não tem lugar Pode ser qualquer lugar Joga todo mundo pro lado Pies Dobra até o início E dobra novamente, ó Cobrindo a primeira costura Aí vem com a costurinha Na volta toda, tá? Mais alguém aí? Eu deixei alguns no seu WhatsApp Aparecida Juparana Ô, Aparecida De Juparana De Juparana Aquele abraço Ó, o ganchinho Ele fica embutido aqui, ó Lá de dentro, ó Tá Top A Rosângela De Rolândia São Paulo Ô, Rosângela De Rolândia Aquele abraço Temos a Cida Dona Cida lá de Rolândia Agora A Rosângela É, mas aqui é Rolândia De São Paulo Ah, Rolândia De São Paulo São Paulo tem Rolândia Eu não sabia Não, produção Vamos só virando E passando a costura Na beiradinha Tá? Aqui é repetitivo Mais alguém aí, produção? A Rosângela De Mato Grosso Ô, Rosângela De Mato Grosso Aquele abraço A Isabel De Rio de Janeiro Duque de Caxias Ô, Isabel De Duque de Caxias Rio de Janeiro Aquele abraço Obrigada pelo seu comentário Viu? Pra Annalice De Brasília Ô, Annalice Aquele abraço Minha linda Viu? Vai deixar no seu comentário A cidade De onde você Está nos vendo Josefa de Lagoa De Itaenga Pernambuco Ô, Josefa De Pernambuco Aquele abraço A Rosa De Camassaí Bahia Ô, Rosa A Camassaí Bahia A Rita Do Maranhão Rita Do Maranhão Também Aquele abraço Para as duas Obrigadão Aí pelo comentário De vocês Tá? Ah Ficou feio Aqui o cantinho Gente Vocês sabem Que eu não aguento Não aguento Eu desmancho E faço de novo A Rose A Rose De Atibaia São Paulo Ô, Rose Aquele abraço Minha linda A Rosinha Lá do Piauí Ô, Rosinha Do Piauí A Rosinha Você está por aqui Também Aquele abraço Rosinha A Edilene Também De Camposir Rio de Janeiro Você está por aqui Verdade Aquele abraço Edilene Zudete Do Espírito Santo Ibi Tirama Estou desmanchando O cantinho Aqui Porque ficou feio Tá, gente Vocês já me conhecem Eu desmancho mesmo Faço de novo A Marilene De Adamantina Também Você está acompanhando Direto Aquele abraço Para a Marilene A Rosely Melo De São Roque Aquele abraço Rosely Melo Ela mora lá No Pair dos vinhos De São Roque Ô, delícia Aí sim Isabel Lá de Araguaia Pará Ô, Isabel Araguaia Pará Aquele abraço Pessoal aí De Araguaia Regina Maura De Araraquara Interior Olha Regina de Araraquara Aquele abraço Obrigada Pelo seu Comentário Viu, minha linda A Rita De Tatuí Também Um abraço A Rita Está sempre aqui Com a gente A Rita Já é de carteirinha E o início De São Gonçalo Acho que deve ser São Gonçalo Deve ser Rio de Janeiro Ela não colocou, né? Não Aí, menina Vocês tem que pôr, meninada Eu tomo um pouquinho De São Gonçalo São Gonçalo Se for lá Eu vim falar Que Rio de Janeiro É São Gonçalo Essa meninada Tem que colocar A cidade, menina Olha A Solange Aqui Perto da minha tia avó Lá de Limeira Ô Solange De Limeira Aquele abraço Solange Perto de Porto Ferreira Porto Ferreira É o paraíso Das louças Abre a imagem aí Para minhas meninas Verem Isso Arlete Adivinha De onde eu sou Ela colocou aí? Colocou no comentário Adivinha De onde eu sou? Ei, Arlete Você já é de carteirinha Arlete Adivinha De onde eu sou Mas essa Arlete É terrível Essa menina É terrível Gente Gente Olha isso aqui Ó O ganchinho ali Fica todo charmoso Aí a hora que você Acaba o trabalho Tem linha Até no pescoço Pois eu faço a limpeza Bem certinho Eu estou doida Para ver Produção Com os olhos Delas Já tirei foto Nossa Que luxo Galé Nossa Senhora Que que é isso Minha gente Olha aqui Dona Odilza Leme Seu barradinho Aí ó Olha a Belinha Rancando ali O Guipir Ficou um luxo Um último abraço Para Vilma de São Paulo Ô Vilma de São Paulo Aquele abraço Gente Olha que lindo Que ficou esse detalhe Aqui com o pedacinho De Guipir Aproveitei o pedacinho De Guipir Olha que lindo Que ficou Nossa Eu amei E você Deixa aí Para mim Nos comentários O que você achou Dessa belezura De hoje Dá tchau Para as meninas Produção Tchau 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 E eu te espero Amanhã Amanhã Tem mais vídeo Aqui no canal Tem modelo Diferente Gente Perde não Beijo Beijo